E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Manual dos Campeões, e hoje falaremos sobre Brawn, o coração de Freljord. Quando a coisa ficar feia, você chama Brawn. Lembrando que esse é um guia básico voltado para quem não conhece absolutamente nada do campeão, ou quer apenas pequenas dicas básicas para melhorar mecanicamente com ele. Não vou mencionar valores específicos, como por exemplo, ah, essa habilidade causa 100 de dano, pois com o decorrer das atualizações os números podem mudar, e aí o vídeo vai ficar desatualizado facilmente. Brawn é um campeão suporte da Rota Inferior, que é classificado como Guardião. Guardiões são tanques que têm uma proposta mais defensiva, assim como a Pop ou o Shen, por exemplo. No caso do Brawn, ele é um excelente campeão para proteger seus aliados na linha de frente, podendo virar uma luta com sua teammate caso bem usada. Sua passiva se chama Golpes Concursivos. Os ataques básicos de Brawn aplicam o efeito de golpes concursivos, deixando uma marca no alvo. Uma vez que o primeiro acúmulo é aplicado, os ataques básicos de aliados também acumulam golpes concursivos. Ao atingir quatro acúmulos, o alvo é atordoado e sofre dano mágico. Pelos próximos segundos, ele não pode receber acúmulos, mas recebe dano mágico adicional dos ataques de Brawn. Seu Q é Mordida do Inverno. Brawn dispara uma pedrada de gelo que causa dano mágico e redução de velocidade no primeiro inimigo atingido. Essa habilidade também aplica o efeito de golpes concursivos. Seu W é Eu Te Protejo. Brawn salta à frente de um campeão ou tropa aliada a alvo. Ao aterrissar, ele e o aliado recebem armadura e resistência mágica por alguns segundos. Seu W é Se Chama Inquebrável. Brawn levanta seu escudo na direção escolhida por alguns segundos, interceptando todos os projéteis, fazendo com que o atinjam e sejam destruídos. Ele nega completamente o dano do primeiro ataque e reduz o dano de todos os ataques seguintes provenientes da mesma direção. Sua ultimate se chama Fissura Glacial. Brawn golpeia o chão, arremessando ao ar os inimigos próximos em linha reta à sua frente. Uma Fissura deixada no caminho, causando redução de velocidade nos inimigos. Brawn é um campeão que pode até ser usado ofensivamente, mas a grande força dele mesmo é o contra-ataque. Sua fase de rotas não é tão forte, já que ele precisa pelo menos do nível 3 pra começar a fazer alguma coisa, e só vai impactar mesmo no nível 6 com sua ultimate. Só que aí vem outro problema. O tempo de recarga da ultimate dele é relativamente alto, fazendo com que não seja interessante ficar lutando toda hora, pelo menos no começo do jogo. Agora em um jogo mais lento, sem muita bagunça, o Brawn costuma se sobressair, principalmente se o atirador dele estiver com alguma vantagem, ainda que pequena. Durante a fase de rotas você pode buscar por janelas no posicionamento do inimigo pra acertar o seu Q e ir pra cima. Geralmente isso vai funcionar melhor com atiradores como Lúcia e Tristana, que podem simplesmente se jogar no inimigo e o Brawn acompanha com o W. Seu E tem o tempo de recarga alto e é uma habilidade extremamente decisiva. Você precisa usar no momento certo pra bloquear o dano do inimigo. Se o E for usado à toa, você abre uma grande janela pro inimigo partir pra cima de você durante a fase de rotas. Você pode usar seu ultimate pra iniciar uma luta caso encontre uma boa oportunidade, principalmente se for o combo de flash ultimate, que acaba sendo mais efetivo. Mas o mais interessante é quando você usa a ult pra contra-atacar uma entrada do inimigo, protegendo sua equipe e travando ele. As runas para o Brawn são bem simples. Guardião pra conceder uma proteção extra a ele e seu aliado. Fonte de vida pra curar um aliado após debilitar o movimento de um inimigo. Oço revestido pra ficar um pouco mais resistente no início do combate e inabalável pra receber mais tenacidade. Na secundária é comum usar biscoito pra ter um sustento a mais e perspicácia cósmica pra ter mais aceleração de habilidade em itens e feitiços. O ideal é que você maximize primeiro o Q pra ter trocas mais fortes, depois o E pelo tempo de recarga e por fim o W. A build do Brawn também é bem simples. O item mítico mais comum é Solari pra conceder escudo a seus aliados. Em seguida a convergência de Zeke pra aprimorar os ataques básicos do seu aliado após imobilizar o inimigo. De terceiro item, Juramento do Cavaleiro é uma boa escolha pra tornar o seu aliado um pouco mais resistente. Caso você esteja vendo esse vídeo muito tempo após ele ter sido postado, sugiro que acesse sites de base de dados do LoL, como .gg, League of Graphics ou ap.gg, para conferir as builds mais atualizadas para o campeão. Por ser uma atiradora, a Senna consegue colocar muita pressão no Brawn, além de ter um alcance bem grande, dificultando alguma tentativa de engage dele. Zyra possui muito dano em área, conseguindo pressionar bastante o Brawn. Além disso, ele sempre precisa estar colado no aliado pra proteção ser eficiente. Dessa forma, a Zyra se aproveita principalmente na ultimate, já que ambos estarão muito próximos e ela vai acertar os dois. Morgana também consegue dar muito trabalho pro Brawn. Mesmo que o E dele bloqueie projéteis, isso não impede que o Brawn fique aprisionado no Q dela. Além do mais, o E da Morgana pode ignorar tanto o atordoamento da passiva quanto a ultimate do Brawn, fazendo com que seja mais difícil criar uma jogada em cima dela. Só que aí suportes de engage em geral, como Leona, Nautilus e 7, são fracos contra o Brawn, já que ele consegue contra-atacar muito bem. Esse foi o manual do Brawn, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou sobre esse vídeo, se joga com o campeão e se tem alguma outra dica que não foi mencionada aqui. Um abraço, valeu!